e fala pessoal beleza aí ó local da cascaieira um subir um pouco mais alto aonde a capela levou as marcas para ir embora o local da cascaieira aqui em urucuia minas gerais e aonde está no cascai da pavimentação da mg-402 pessoal há muito cascai mutuado bom né aonde estava tirando aí a sua o seu cascai levando aonde vocês mesmo já viu lá muita muita pavimentações já pronta só de você observar aqui essa parte mais entoiado aqui a parte mais culturada do cascai esse aqui pela obrigação esse tipo de espalhar de novo aqui ó e já pegou cascai bom com o cascai original de de fazer e esqueci que tinha que fazer essa espalhada deseja crescer marcas que tudo é cascai isso aqui é só cascai bom para pavimentações infelizmente a nossa empresa e capé ela foi rescindido o trabalho por improbabilidade do trabalho é por não cumprir as tarefas por ser muito lenta ou alguma coisa lá lá por trás lá por trás alguma coisa tinha muita coisa por trás que não fazia isso romper galera mas vindo aqui da santa cruz igualmente é fiquei devendo esse vídeo aqui né que já finalizou a obra a empresa foi embora mandou todos funcionários embora um funcionário só foi embora só com um dia que trabalhou pensou tem que estar fechado não tava fechado assim me falar aí não sei tô vendendo o produto conforme comprei pessoal tá muito contrariado essa empresa também a gente achou que era empresa séria no final alguma coisa tava ganhando para os trajes alguma coisa porque eu acreditei eu que não tinha empresa nenhuma ia fazer uma manobra dessa aí não tem nada em jogo e nada em jogo dá trabalho para arranjar uma cascai dessa aqui liberada pelo IF cascai todo mundo tem mas para liberar para o IF dá trabalho lá ela ia até lá fora um tá vendo esse cascai eu ia até lá fora um esses remontinho de cultura tá vendo esses esses blocos de cultura pela pela lógica ia ser espalhado para até virar minha agricultura de novo e aqui é o local bem visível com certeza aqui foi o local que embarcou que é o resto dos materiais das coisas aqui foi embora remonte feito aí para pegar não pegou remonte feito ela pegar não pegou olha alto de monte cascai bom lá que ia ser tudo levar lá para uma pavimentações só os que ele tá frouxo aqui só o material tá frouxo que solto aqui dá muitas e muitas e muitas horas de trator galera é tudo perdido aí tudo perdido e inclusive o pessoal falar jose é mais a é o governo jogou de fora perdeu dinheiro que o capé pp 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 o governo perdeu nada que perdeu aqui só foi de nós da região vocês que ia passar por aqui o governo só dinheiro para ninguém se não tiver nada feito é mas com certeza sua empresa dessa ela ficou em um ano e mexendo aí acontece ficou aí nem queria fazer fazer a sede pegar aditivo não quis não tem de ter alguma coisa por fora a gente tem ó bosta fedorenta por fora aí fedendo demais aí fedendo para o lado delas aí porque ela não tá nem aí ué não tá importando nada não e você acha que tá importante perder um milhão dois muita coisa envolvida muita coisa envolvida para não falar o nome certinho muita coisa envolvida ó a fundação ainda deve ser essas outras concessionárias de asfalto perto de nós aí postos e postos e postos bilionário aí milionário nessas outras rodovias sabendo que a nossa aqui ia ser uma tipo assim é como se fosse minha mão que essa eu vou pegar a mão minha aqui ó e essa nossa que entra no meizinho aqui ó no meizinho economizando aí de 700 a 800 km ou 300 conforme a localidade você sair e começar a enriquecer 500 mil carreta passar por essas rodovias nós da mg-402 que daqui a pouquinho vou levar vocês lá na rodovia e eu aqui nesse momento aqui pessoal eu tô aqui onde era cascaieira e um pouco você estava achando que aquele cascai lá não tava liberado é por isso que eu coloquei muita fé que as coisas iam porque as coisas tava acontecendo aí e é por isso que eu tava com fé e as coisas tava indo ao cascai a liberação e atira mais ia descer para dentro outro lugar muito lugar para tirar e então a gente acredita e aí Obrigado.